beleza pessoal vamos executar então aqui agora o web deve pela primeira vez só vamos escrever aqui então web dev tá aqui web dev 19 certo ele aqui então vai executar então entrou aqui então está dizendo que esta é a primeira vez que você está estartando web dev 19 então vejo que eu ainda não não abrir ela nenhuma vez então vamos dar um ok então aqui a central aqui de controle está certo vamos botar aqui então o usuário está aqui neri aqui neri aqui e a senha aqui está ativada pelo que vamos ativar aqui é uma senha aqui você vai botar a tua senha que você quiser ok aí tu pode simplesmente finalizar aqui ou você pode ir para o wizard para o próximo passo aqui vamos aguardar aqui que ele está executando web dev aqui e finalmente temos o nosso web dev aberto então a verdade não tem segredo nenhum aqui tá quem já assistiu as minhas aulas de de um em dev certo então já viu então que é muito simples vejo que isso aqui é na verdade é tudo a mesma coisa né do curso anterior que eu ensinei para vocês na verdade é o que eu indico vocês assistiam o meu custo de um deve primeiro antes de vir para esse curso aqui então aqui eu posso estar criando aqui uma página web aqui tempo posso eu tenho aqui opa eu acabei clicando não deveria ter clicado aqui certo deixou cancelar aqui deixou cancelar aqui deixa eu cancelar aqui para o papo de cancelar aqui então vejo que nós temos aqui então o criação do projeto posso estar criando um site uma biblioteca acesso posso estar criando aqui um web um projeto aqui ou seja para mim criar gerar uma aplicação de uma forma simples e rápida certo tempo posso estar abrindo aqui um projeto eu posso estar abrindo exemplos isso aqui é muito legal vocês devem vir aqui e para ver todos os exemplos que ele tem aqui é muito interessante mesmo só vale a pena vocês virem aqui testarem vejo que no curso passado também a gente foi nos exemplos a gente fuçou é vejo que temos aqui um php ó tá vendo aqui é paypal php esse exemplo então deve então criar um site usando paypal php são tudo já coisas prontas pessoal basta você vir aqui certo selecionar um deles aqui e abrir e puçar no código para você conhecer né e aprender bastante ok certo temos aqui então um tutorial certo na minha primeira página abre aqui a primeira página certo clica nele ele já vai está abrindo aqui e aqui então deseja permitir faço assim ok que é só para ele poder estar executando olha só não vou eu vou ignorar essa versão aqui então o que nós temos aqui abrimos aqui então um exemplo aqui vocês podem vir aqui é pegar o código dele fuçar e aprender bastante ok vejo que no mais ele é tudo exatamente igual a ao curso de o de um deve do meu curso anterior certo se sabendo trabalhar com o indef do meu curso anterior com certeza vai ficar muito mais fácil trabalhar que está certo a próxima aula vai continuar aqui é criando nossos projetos aqui com o web deve um abraço até mais e tchau